Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho engraçado porque Geralmente, você já viu isso em algum jogo Tipo O jogo no começo tem gráficos melhores do que Mais pra frente Esse jogo é o contrário Eu tenho um exemplo muito bom Batman Begins do Play 2 O começo Depois que você vira o Batman, que no começo você faz treinamento Não encaixa O jogo, no comecinho ele tem sombra dinâmica Você vê a sombra do Batman, sabe Refletindo umas coisas e tudo mais Aí mais pra frente, no jogo, em algumas partes Ele não tem mais sombra dinâmica Só vai relaxando É como se... Isso acontecia muito na época do Play 2, por algum motivo As primeiras partes do jogo São super bem otimizadas e com gráficos Muito bons Aí depois vão tirando alguns efeitos Porque, ah, provavelmente é... Que estranho, mas só no Play 2? Não, no GameCube e tal Aquela geração, sabe Que rolava mais isso Tipo, a primeira missão é mais... Bonita Acho que pra... Daquela primeira pressão pro comprador, sabe Ele levar o jogo Porque, ah, bonito Volta, volta Volta o negócio Desce lá que eu acho que tem coisa Ah, mano Desce Lá embaixo Lá embaixo E... Cara, eu não sei Eu nunca vi Agora... Você falou Pra mim, eu acho que eu nunca reparei Ah, ali embaixo Aqui, mas não dá pra passar aqui Ah, dando assim Ah, mas... Ah, blá Blá Deio isso Achei que era um atalho Tem atalho nesse jogo Pelo menos que eu lembro Pode ser que eu não tenha lembrado Mas, enfim Ah, esse jogo é o contrário Sim Ah, bom que é o conceito do jogo, né É Ah, dammit Só que, tipo Será que não rola alguém com... Fuck! Usa o grepe Pista de fucking shit Usa o grepe 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 hook Isso Então Da Marvel Tipo... Eu tenho que ir no futuro Ou no passado agora? Cara, eu acho que é no futuro, viu Então Aí, tipo Será que alguém comprou esse jogo Achando que o jogo ia ser assim Aí ele jogou as primeiras fases E falou Ah, não Droga Aí, cara Achei que era 16 Jurava que tinha visto 16 estrelas Me enganaram Me enganaram Me enganaram Ódio, ódio Será que alguém pediu refund? Jogou o jogo Não Jogou o jogo só duas horinhas Ah, ok Não é tempo de rolar a parada É Ele ficou Ah, droga Aí, tipo Não O jogo Me enganou Odeio essa propaganda enganosa Alô, Steam Me devolve dinheiro Será que rolou? Quero dinheiro Talvez Não sei se tenha rolado Porque A parada que Não sei A parada é que não sei É Eu ia dar um argumento Eu falei Não, não pode ser Que é, tipo Vai que Não apareceu a fase ainda Que É em 16 Você não pode ir lá Você tem que jogar É, mas Nem todo mundo Tem esse tempo Vai se ligar Sabe Sim Ainda mais na Steam Deve ter acontecido muito Na verdade É Porque na Steam As pessoas compram um monte de jogo Na Steam É que tipo no Switch Você compra o jogo Você fala Yeah, um jogo novo No meu videogame Que malemata tem jogo Yes Aí você joga ele Ah, só que na Steam não Você compra jogo Como se fosse Pela moeda Aham É, é jogo aí É O jogo Nossa, na Steam é maravilhoso Não que esse time é maravilhoso Mas eu acho que é O quão errado é Você comprar uma cacetada de jogo É E não jogar nem metade Ui, eu jurei que é uma plataforma Ih, rapaz Os graphics, saca Tava no fundo É, então Eu pulei Ciente que eu ia Dar outro pulo depois Mas Já devo ter comentado Em algum momento Não 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 acho Seria problema Comentar de novo A gente na época do Isso começou na época do Play 2 Acho que tem como descer ali, hein Comprar muito jogo? É Play 1, né Quem nunca teve Zilhões de joguinhos Play 1, Play 1, Play 2 E aí A gente só não dava A coisa que a gente só comprava Tá barato A gente compra Claro que é assim Que a gente descobre Os bons jogos É Mas, putz Então, é engraçado Porque Na época que eu tive, né Nossa A filha do meu vizinho Tá morrendo Não, tá É esse tipo de choro Não vai pegar o microfone Mas é esse tipo de choro Que eu falei que irrita Sim Eu acho que não tá pegando Não, acho que não vai pegar Eu acho Então, é Na época do Play 2 e tal Eu jogava muito jogo de GameCube E jogo de Play 2 e tal Aí eu Tem descida Aí embaixo tem coisa Espero que seja E agora? Vai lá, vai lá Aqui? Que tem atalho Que tem atalho às vezes Você tem que abrir Coisa também De... Os portais É, eu não sei Vai, aproveita Então, aí eu tipo Eu lembro que eu jogava Muitos jogos Tipo no GameCube Que custava, sei lá 300 reais o CD Aí eu dava Mó valor Por ser mó caro E ter poucos jogos No bloco do Biopi Tipo, tinha 60 Se tinha 60 jogos No GameCube Era muito, sabe? Caraca É Aí no MyPlay 2 não Tipo, tinha 300 milhões E se dava ruim Outro pegava outro Pegava outro Era fácil, né? Aí no... No Cub não, né? Pau no teu cu Não, no Cub O Cub... Eita Tem uma coisa ali Tem um negócio É... Pra dialogar O que é isso? Se costumava ver Um artefato mágico Aqui? Ah Talvez tivesse chegado Mais cedo Ixi Vai sair... Beleza, aqui Ah, acho que eu já Desci ali uma vez Já? É ano passado Eu acho Não lembro Caroy Caroy Explodiu alguma coisa Nem sei o que que é Tá, vamos pegar o artefato mágico Então Ih, rapaz Ó, que safado Mas enfim É... PS2 Caroy Era bom demais Caroy, não peguei Eu gosto Preciso consertar o PS2 Que tem lá em casa Pra poder jogar hoje Joguinho Qual que é o defeito? Do PS2? É Ele... Tá com problema de... Acho que é de ligar Tipo Ligar? Fonte Fonte Ih, tem que dar volta Ah, shit Onde é a entrada? Sabe que dá pra ir pro outro lado? Tenta não A entrada é pelo... Hum... Ah, eu acho que eu tô ligado nesse mana aí Vê se... Chega lá e... Vai dar pra entrar? Dá pra entrar Só que eu acho que tá escondido Desse jeito aí agora Se tivesse chegado mais cedo Uau, se tivesse chegado mais cedo 500 anos 500 anos No Pachacho É Vê aí, se é aí Ah, aqui? É aí Desce, é Mó safada, né? Mó... Porra Será que alguém consegue descobrir isso sem querer? Aí eu pergunto É que a parada é a seguinte Você Conseguiu descer É... No futuro Então, tipo, ah Custa tentar, né? Mas é bem safado No Mario... Super Mario 3 Eu fiz isso Não sei se você já jogou Já jogou inteiro, claro Já Jogou inteiro A parte do... Do Bowser Ah No Bowser Tudo mais Que tem um... Uma das primeiras Olha aí, rapaz Safada Você conseguiu Concha mágica Uh, dá pra pedir É... Concha mágica Concha mágica Chamadas profundezas Você vai usar isso na água Rapaz Dá de parabéns Ixi Tá jogando muito Eu vou no futuro Ou vou no passado agora? Vai no passado, é Simbora Copiei Você precisa chegar na mulher, não é? É A mulher tá no passado ou no futuro? Não sei A gente matou ela Ela virou... Apareceu o demoninho dela Acho que era no passado, hein? O demoninho que apareceu pra ela Era ela? Ou era... Ou era o demoninho dela? O demoninho... Era o demoninho dela Era o sofismuta A sofismuta Não sei Esse jogo precisava de DLCs Igual o Shovel Knight Nossa, ia ser bom Nossa, pra jogar com cada um É Vai ser da hora Aliás Eles estão colocando coisa nova Pessoal do Master Vai ter um New Game Plus Se você quiser jogar com tudo E mais difícil o jogo Ai ai E vai ter outra parada que Eles vão revelar Acho que na Game Award Nossa Que os caras estão... Mas você jogou bombou tanto? Tipo o Shovel Knight Porque o Shovel Knight é absurdo de bombado, né? Não bombou tanto Mas o pessoal tem feito Boas críticas Sobre, sabe? Então tipo Caiu no conceito da galera A Devolver também tá fazendo Uma divulgação absurda Com eles, né? Tanto que botou a galera do Ninja Gaiden Pra jogar o jogo Pra poder fazer promoção Que galera Tem live action Acho que os criadores Quero aí Não sei se os criadores já morreram Os criadores já morreram Não, acho que não Não, nem tão Não é tão velho assim Botou a galera envolvida Na produção do Ninja Gaiden O de Ness E aí É isso aí E aí eles estão tipo Nossa, hein? Olha esse jogo, galera O pessoal do Ninja Gaiden Eu não sei O que mais eles fizeram Depois do Ninja Gaiden Fala a verdade Eu também não faço ideia O único jogo que eu conheço É um Miami Vice É um Vai! É Project Vice Na verdade o nome Ah, sim Aquele jogo é bom É um jogo do Ness Aquele realmente Eu queria ter a fita Daquele jogo E lasque Miami Vice É um jogo de Nintendinho É tipo o GTA V do Nintendinho Porque parece jogo Next Gen, sabe? No antigo Parece jogo Super Nintendo Só que do Ness Maravilha God damn it Ô desgraça Ô desgraça Tem coisa ali Você viu? Ali embaixo, né? Só que eu tô no tempo errado Eu acho que tem Não sei Talvez seja só um buraco Por isso que é bom viajar no futuro Pois é O melhor é o futuro mesmo Aí Eu ia falar Pausa aí Não A desgraça Fuck Vamos descobrir Fuck Os cara fez Ninja Gaiden Mais No próximo Não dá pra descobrir agora? Não Tá tão difícil Pera aí Ninja Gaiden Ninja Gaiden Ah Creator Ó Pior que já tá no No auto completar Ninja Gaiden Creator Play The Messenger Ah É o Nobu 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 Nocento Ah, ele é de 67 Ele tá bem até Quantos anos ele tem? Não sei Deixa eu ver É Alegações de exceto sexual Que isso? Muito bom, hein? Que absurdo É que geralmente Os caras de jogo de Nintendinho Era jovem quando Fizeram jogos de Nintendinho Ô caralho O Kurei Então os caras tinham tipo Sei lá Uns 18 20 anos Na época Sim Pouco antes Ninja Gaiden Em 2 de junho de 2008 Pouco antes do lançamento Ninja Gaiden 2 Para Xbox Itagaki anunciou Que estava demitindo Cida Tecmo Estava processando A empresa Por reter um bônus Prometido Para os seus trabalhos Anteriores Caraca Ele só saiu E falou Não quero mais Então não tem mais O jogo dele Ele saiu em 2008 É uma entrevista Que revelou Que ele está trabalhando Em um projeto Com ex-membros Da Team Ninja Com um novo estúdio Ah, ele está Team Ninja Carente de fontes Ah, ok Pô, carente de fontes Não dá Qual foi a última coisa Que botaram aqui? Perfil de topo Referências Ah, para pegar moeda É Para pegar moeda aqui Aí? É Se eu pegasse Todas as moedas Que eu deixei para trás Será que eu conseguia Pegar todas? Com certeza Essas coisas sempre faltam Tipo, uma E você fica tudo Falta algumas Super difíceis, né? É Mas aí O bom é que o jogo Tem um power up Para você Ver quantas faltam Na fase E ver onde elas estão É Amostra no mapa Amostra Amostra Ui God damn it Putz, tem que inverter É o último lugar De É o último lugar Da fase É o último lugar Extra da fase Extra da fase É, tem que ir lá Bom, no próximo episódio Próximo episódio Tá aqui na casa Inscreva-se Deixe seu like Comente Quem o criador Do Ninja Gaiden Molestou? Eu ia falar isso Eu pensei não Você ia falar isso? Mas ia ser muito pesado É informação Mas nem é pesado não É informação Tá certo Brincadeira Barbaridade Denúncia Brincadeira Olha ali Secreto Brincadeira Brincadeira